A paz do Senhor meus irmãos, bom estarmos nesse culto de missões, estamos aqui para adorar a Deus esta noite. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, para nós meditarmos numa palavra, versículo 6 em diante, nós vamos ler, o Espírito Santo vem falando conosco sobre missões e coisa boa é arder no coração a chama missionária. Eu fui adolescente na igreja, criança, adolescente, e sempre queimou muito o meu coração a chama por missões, eu amava a manhã missionária, estar em culto missionário e depois Deus nos proporcionou, nos presenteou, de nós estarmos trabalhando no campo missionário por algum tempo, dois anos e meio pelo menos, estivemos lá no campo trabalhando e foi bênção de Deus, diz o texto sagrado, Atos 16 e 6, e passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo lhe não permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, ele errogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, e concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Se assente por gentileza, queridos irmãos, meus irmãos, estar na presença de Deus, entendendo o propósito de Deus, é a melhor coisa desta terra. O homem, ele viver uma vida de propósito, ele entendendo o seu chamado, o porquê que ele está em determinado lugar, a intenção do seu coração em estar na presença de Deus, Deus, obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, é o maior privilégio que um homem tem, é ser sensível à voz do Espírito Santo. Quando o homem tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ter visões, e quando eu olho para esse texto que nós lemos, nós vamos ver a intenção do coração do apóstolo Paulo, alguém que após ter um encontro no caminho de Damasco com o Senhor Jesus, e após ele ser cheio do Espírito Santo na casa de Ananias, começou a ferver em seu coração a chama poderosa das missões, de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, cheio do Espírito Santo, se preparou para fazer a obra de Deus, para entender o propósito de Deus na sua vida, entendendo que Deus lhe chamara para uma grande missão. E a melhor coisa da vida do ser humano é ele ter conhecimento, consciência de que o Senhor alcançou ele, não foi simplesmente para lhe alcançar, mas o Senhor alcançou ele para lhe alcançar mais alguém. O Espírito Santo que foi derramado sobre nós, não é simplesmente para nós ser cheio do Espírito, orar gostoso, irmãos, porque pense em orar gostoso, não é Israel? É você orar sentindo a presença do Espírito Santo. Pense em coisa boa, é você orar a Deus, impulsionado, cheio do Espírito Santo, os teus olhos vão se abrindo, os teus olhos espirituais, e você quando menos espera, você já não está mais nessa atmosfera. O Espírito já te transporta daqui para lá, alguém está vendo as coisas aqui terrena, o teu olhar já está lá para frente, lá para a eternidade, lá para as coisas celestiais, o que faz isso? É o Espírito Santo de Deus que faz isso conosco. Então nós temos que entender o propósito, porque nós recebemos o Espírito Santo. Eu acredito que todos aqui entendem que a obra missionária não se faz só com vontades, a obra missionária não se faz só com desejos, a obra missionária se faz com ajuda, ou, para nós usar uma palavra assim melhor, porque assim você ajudar o Espírito Santo, não tem como. mas é o Espírito Santo que te guia e te ajuda você fazer a obra. Porque Jesus antes de sair desta terra em João 16, ele disse assim, disse assim, mas quando vier o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em todo o caminho. É o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo, é o Espírito Santo que convence o pecador, é o Espírito Santo que quebranta o coração por mais duro que seja, por mais cisudo que o homem seja, por mais que ele não chore em velório, por mais que ele não chore quando recebe abraço de mãe, dia de pai, nessas festividades que geralmente tem muito quebrantamento, por mais que isso não aconteça, quando o precioso Espírito Santo entra no coração dele irmão, pode ser o homem mais grande, mais valente, ele tem o coração quebrantado pelo poder do Espírito e a obra de Deus começa a ser realizada na vida dele. Então nós temos que entender uma coisa, lá em, eu gosto muito de um versículo, lá de Atos dos Apóstolos capítulo 5 versículo 32, que quando Pedro estava cheio do Espírito Santo, com os demais apóstolos, pregando o Evangelho, cheios do Espírito Santo, ganhando muita alma para Jesus, prenderam eles, prenderam eles no cárcere, prenderam mesmo em grades, cadeias, prisões, prenderam eles, e aí a noite o Espírito Santo de Deus foi lá e tirou eles da prisão, literalmente arrancou eles de lá, porque eles já tinham marcado lá uma sentença, no outro dia quando foram lá para atirar de lá, os guardas, os oficiais ficaram apavorados, dizendo aos seus superiores, os homens que nós prendemos, não estão mais lá, a prisão está fechada, os cadeados estão tudo certo, só tem uma coisa, os homens não estão lá, não tem sinal de arrombamento na prisão, não tem nada fora do normal, só que nós não conseguimos enxergar os homens, eles não estão lá, aleluia, o Espírito Santo foi lá, arrancou eles de lá e disse, o teu lugar não é que na prisão, nessa prisão, vai lá para o templo, e eles saíram da prisão, arrancados pelo Espírito, e foram lá para o templo, aí os homens saíram dali, foram correndo lá, estavam eles pregando o Evangelho de Jesus Cristo, aí eles disseram para ele, nós já não falamos para vocês, que não é para vocês pregar esse Evangelho? Nós já não falamos para vocês, que não é mais para vocês fazer isso, porquê vocês estão fazendo? Como que isso acontece? Aí no versículo 32, ele diz assim, e nós, sabe porquê que nós estamos fazendo tudo isso? Arriscamos a nossa vida, vamos para as prisões, o Senhor nos tira de lá, sabe porquê que está acontecendo tudo isso conosco? Ele diz assim, porque nós somos testemunhas, acerca desta palavra, e eu vou dizer uma coisa para vocês, parece que vejo eles falando assim, eu vou dizer uma coisa, e nós, e também, o Espírito Santo que Deus deu a todos aqueles que lhes obedecem, era como que Pedro, os apóstolos estivessem dizendo assim, não é coisa nossa, é coisa do Espírito, não é força nossa, é força do Espírito, não é condição nossa, é condição do Espírito Santo de Deus, que Ele deu a todos aqueles que lhes obedecem, então o Espírito Santo ia fazendo uma grande obra, naquela época, no primeiro século, e o Espírito Santo ia trabalhando no meio do povo, tudo bem, isso já aconteceu lá, quase dois mil anos atrás, dois mil anos, e alguma coisa, deixa eu te perguntar, hoje, o Espírito Santo continua na terra ou não? O Espírito Santo está sobre nós? Não, ou aliás, não sobre nós, mas a palavra diz que a partir do momento que eu aceito a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar aqui dentro, o Espírito não está sobre, mas está em nós, está aqui dentro de nós, e aí pastor, porquê que algumas coisas não acontecem mais comigo, não acontecem mais conosco, porquê que alguns direcionamentos eu não estou conseguindo ter? Porque muitas vezes nós queremos tomar os nossos próprios caminhos, e olha que se nós voltarmos para o texto que eu li aqui, as intenções de Paulo não eram ruins, a intenção dele era boa, era pregar a palavra, mas deixa eu te dizer uma coisa, que eu até marquei aqui, esse reino irmão, tem orde, o reino de Deus, o reino das missões que nós estamos falando, tem um supervisor, esse reino aqui tem orde, e nós precisamos pedir ao Espírito Santo, aonde é o lugar exato que Ele quer me conduzir, porque o melhor lugar para o homem e para a mulher estar, é no centro da vontade de Deus, e só tem um que pode nos levar para o centro da vontade de Deus, é o Espírito Santo de Deus, caso contrário, pelas tuas vontades, pelos teus desejos, você vai ser alguém que vai viver perdido aqui nesta terra, mas se nós obedecermos o Espírito Santo de Deus, tem alguém que nos dirige aqui, e esse alguém é o Espírito Santo, e eu tenho uma pergunta para você, como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? pastor eu contribuo com a obra missionária, pastor eu dou oferta, pastor eu dizimo, pastor eu faço aquilo, como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Como está? Está assim? Como está a tua intimidade com o Espírito Santo? Como está o teu relacionamento com Ele? porque eu acredito, piamente, na Palavra de Deus, porque o que aconteceu lá no Pentecoste em Atos 2, não se ausentou da terra ainda, não saiu da terra ainda, não, o Espírito Santo continua aqui, o Espírito Santo está conosco, ele disse, quando desceu o Espírito Santo, Pedro disse, o que está acontecendo aqui, não é coisa de homem, não é coisa de bebida alcoólica, não é coisa de louco, o que está acontecendo aqui, é coisa de profeta, o que está acontecendo aqui, é coisa do céu, o que está acontecendo aqui, é o que já foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, ele derramado o seu Espírito, e ia haver profecia, e ia haver visões, e ia haver sonhos espirituais, irmãos, se tem uma coisa que eu nunca posso deixar de acreditar, eu e você que somos cheios do Espírito Santo, que os sonhos que nós temos, tudo o que nós sonhamos é coisa de barriga cheia, toda visão que nós temos, é porque eu tive um distúrbio, não, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho que entender a vontade soberana de Deus, e porquê que Ele está me mostrando aquilo, eu preciso entender essas coisas, porquê pastor? Porque homens guiados pelo Espírito Santo, tiveram visões, tiveram sonhos, tiveram palavras proféticas sobre eles, Paulo está cheio de boa intenção, eu vou pregar lá na Ásia, eu vou lá pregar o Evangelho cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, o Espírito Santo impediu Ele, não, você não vai para lá, eles foram impedidos, e aí de noite, Deus não impede nós irmão, para deixar nos haver navio, a nos deixar perdido, pode ter certeza se alguma coisa houve de impedimento da parte do Espírito, fique ligado como diz hoje, fique antenado, porque vai ter visão de direcionamento do céu para a tua vida, vai ter direcionamento do céu para a tua vida, vai ter visões, porque antes de você ter visões, o Deus que tem olhos como chama de fogo, já te viu, antes de Moisés ter a visão da sarsa ardendo, antes de Moisés olhar para a sarsa, e dizer assim, eu vou virar agora e vou ver uma grande visão, o Deus poderoso já tinha visto Ele muito antes, antes de você ter as tuas visões, Deus já tinha te escolhido, e já tem certeza do que vai acontecer com você, só precisa você entrar na direção dEle, então visões, nós precisamos ter visões, para nós ter direcionamento, porque a melhor coisa é ser dirigido pelo Espírito Santo, porque irmão, daí não dá errado, cuidado, você tem que cuidar para você não sair da vontade de Deus, mesmo você estando, fazendo aquilo que Deus quer, cuidado, cuida para você não sair, porque a consequência vai ser sobre você, porque às vezes a gente diz, não, eu saí de lá por causa do fulano, do fulano, do ciclano, não irmão, a consequência vai ser sobre você, é por isso que quem tem que orar é você, quem tem que pedir visão é você, quem tem que pedir discernimento é você, porque muitas vezes irmão, tem gente que diz assim, não pastor, eu não estou lá mais porque alguém fez alguma coisa, pode até ser que alguém fez, mas a consequência vai ser sobre você, então você tem que pedir visão, Deus, abre os meus olhos espirituais, para mim entender o teu propósito divino, quando eu estava no campo missionário, lá em Rio das Andes, passamos um azulzinho ali, mas foi benção, Deus nos abençoou muito naquele lugar, fazia um ano e meio que eu estava ali naquele lugar, trabalhando fazer a obra de Deus, começamos a conversar com o pastor Cláudio, acho que está na hora de voltar para caçador, acho que está na hora de voltar para cá, volta para cá, já faz um ano e meio que está aí, nós não vamos orar, irmãos, Deus usa homens na terra, Deus usa profeta na terra, Deus tem dicionamento, é só você pedir, é só você querer entender o plano de Deus, eu disse pastor Cláudio, vamos orar a Deus, aí falei com o meu pastor, que era o pastor Pedro, falei pastor Pedro, vamos orar, eu estou com vontade de voltar, o que o senhor acha? Não Jesus, fica aí, se você já está, quem sabe cansado de trabalhar aqui na sede comigo, vai ali para Ipoméia, é um distrito, vai ali, cuidar lá daquele distrito, fica aqui, servindo a Deus comigo aqui, eu era vice-presidente, cidade bem pequenininha, ele gostava muito de mim, fica comigo mais um pouco, e eu falei, nós vamos orar, até segunda-feira eu lhe dou uma resposta, no sábado à noite tinha um culto, lá no Rio das Pedras, que é ali, Videira, Rio das Pedras, era um congresso ali, um congresso de jovens, e eu fui ali, que eu acompanhava os jovens, e no final da mensagem, que um pastor daqui de baixo estava pregando, irmãos, Deus é tremendo irmão, Deus é tremendo, Deus sabe tudo o que nós conversamos, Ele sabe a intenção do nosso coração, quando a gente quer ser, porque às vezes tem gente, Jesus, guia meus passos, dirige a minha vida, Espírito Santo me dirige, o Espírito Santo diz para Ele, vai por aqui, Ele vai por aqui, é teimoso, tem o coração teimoso, aí fica difícil irmão, fica difícil de você ter uma direção, não faz isso, Deus sabia do meu coração, porque às vezes vem algumas oportunidades, irmão, para quem está em uma cidadezinha, difícil irmão, como eu estava lá, 5 mil habitantes, meu Deus, uma dificuldade muito grande, ter a oportunidade de voltar para a cidade que a minha esposa nasceu, uma cidade boa, uma cidade grande, parece que era tudo que enchia os olhos, é o momento de eu voltar, quando fui nesse congresso, no final da mensagem do pregador, ele virou para mim e disse assim ó, não sai daquele vago, você acredita em mensagem profética irmão? Ele disse assim ó, não sai daquele vale, faça a mudança que está proposta dentro do vale, meu Deus né irmão? Era um valezinho assim meio light irmão, não era muito light como a gente pensa, era um lugar bastante difícil, ele disse não sai de lá, faz a mudança e vinha na minha mente, pastor Pedro dizendo assim, fica aqui mais um pouco, vai ali para Ipoméia, eu já estou no interior, um pouco mais para o interior, meu Deus que prova, faz a mudança que está proposta, depois eu te levo para onde eu tenho já determinado para te levar, meu Deus irmão, aí, e aí irmão, na segunda-feira, enfrentar o pastor Cláudio né, pegar o telefone e ligar para ele, dizer pastor, não vai dar para voltar agora, irmãos, podia jogar responsabilidade né? O senhor que sabe? O senhor que sabe? O outro pastor, o senhor que sabe, manda para onde eu quiser, eu disse pastor, Deus falou comigo, para mim ficar aqui, e eu vou ficar mais um pouco aqui, o senhor me permite, eu fico aqui, depois a gente vai, ele disse Deus falou? Falou, então está falado, fica aí, depois em outro tempo você vem, Deus sabe de todas as coisas, e eu fiquei ali irmão, fiz a mudança para aquele distrito, Deus me abençoou muito, depois fiquei mais um ano lá, aí chegou um, eu estava orando na igreja, morava embaixo da igreja, subi para orar depois do almoço, de si, senti uma presença de Deus, uma glória de Deus, uma coisa, fiquei bem doido dentro daquela igreja, uma presença de Deus, e o senhor falou comigo, amigo, você despede que está na hora de ir embora, falei Jesus do céu, está na hora de ir embora, agora chegou a hora, irmãos, Deus é Deus, de si, falei para a Thalita, amor nós vamos embora, Deus falou comigo, que é a hora de nós sair daqui, pastor, a mãe Gisela, nem lembra disso, ela, a mãe Gisela, o pastor, o pastor Manassésia e a Carla, tinha ido numa reunião em Freiburg, e passava ali por Hipomeia, na volta eles passaram lá, e o Marcos, que era um obreiro lá, tinha saído de Caçador para ir para outra cidade, e o pastor chegou lá e disse, vamos voltar para Caçador? Eu falei, vamos voltar, Deus falou comigo agora há pouco, Deus tinha falado, irmão, Deus tinha falado comigo naquela tarde, naquele mesmo dia, Deus tinha falado comigo, aí volta eu para Caçador, cinco meses, fiquei lá numa igreja, bonita, irmã Gisela, uma igreja abençoada, irmão, pensei, aqui é o lugar, pense, irmão, se sair lá do mato, era uma das igrejas mais bonitas, uma igrejona do bairro dos municípios, pensei, aqui, quando fazia quatro meses que eu estava ali, Deus falou, pode errar umas malas, que vai ser bem curtinho o tempo aqui, irmão, cinco meses que nós estávamos ali, deu a mudança do pastor Claudio para Jaraguá do Sul, e nós viemos de lá, e estamos aqui hoje, se eu tivesse saído, irmão, se eu tivesse voltado, será que ia dar certo assim? Será que ia dar tudo certo? Será que eu ia estar feliz com Jesus, servindo a Deus com vocês aqui? De corpo, alma e espírito com a minha família? Será que eu ia estar aqui se eu tivesse relutado? Não, eu tenho uma oportunidade, agora eu vou ir, não irmão, tem um Espírito Santo que quer te dirigir em tudo, nas tuas mudanças, nas tuas decisões, entenda quando o Espírito Santo está te impedindo, dizendo, não é hora, aleluia, não é hora meu filho, mas pastor, se eu sair agora é melhor, nos teus olhos humano, na tua vontade humana, nas tuas limitações humanas, entenda uma coisa, você é limitado, você vê hoje, o Espírito Santo já via eu aqui, depois de seis anos aqui em Jaraguá do Sul, porquê? Ele tem esse poder, ele tem essa graça, então não lute irmão, se o Espírito Santo te impedir, em nome de Jesus, entenda essas coisas, entenda, é hora de sair, é hora de entrar, é hora de ir trabalhar naquele lugar, semana eu conversei com uma jovem, pastor, acho que eu tenho que sair de lá, senti na hora sim, quando ela me falou o porquê? Eu falei, em nome de Jesus, não sai de lá, não é hora de sair de lá, ouve a voz do Espírito Santo, não é hora de sair de lá, porque irmão, eu não sou folha seca, você não é folha seca, levada pelo vento, que o vento bate e te leva para cá, te leva para lá, você tem um compromisso com o céu, e o céu tem um compromisso com você, você não está sozinho lá, o Espírito Santo está com você, e tem alguém nesta noite aqui pedindo direção para Deus, Deus está dizendo para ti, fica tranquilo, porque vai ter visões, eu vou abrir o céu na noite, e vou te dar visão, e vou te mostrar o que é para fazer, não precisa se desesperar, mas não é na hora que você quer ouvir, é na hora que Deus quer falar, aleluia, para abrir o céu, e dar sonhos, dar visões, e dar confirmação, aleluia, aleluia, escute irmão, o Espírito Santo habita em você, aleluia, o Espírito Santo que quer te dirigir, Ele não quer que você vá para um lado e o Espírito Santo fica indo para o outro, não, Ele quer que você entenda, que Ele quer te dar condição, Ele não quer ficar para trás, Ele não quer ficar alheio a tua vida, mas Ele quer que você entenda uma coisa, você não muda sozinho, você não para sozinho, você não anda sozinho, você tem que ter uma consciência, se eu estou indo para lá, é vontade de Deus, é confirmação do Espírito Santo, e você não vai ser enganado, em nome de Jesus, pastor me enganaram, te enganavam, porque até hoje você nunca imaginou, nunca pensou, eu preciso ter visões das coisas de Deus, aleluia, porque daí irmão, quando vem o convite, gente, opa, eu sonhei, opa, não é assim que acontece? Não é assim né Magisela? Posso usar Magisela? Oito anos atrás, o pastor já falou aqui, já teve um sonho com Jaraguá do Sul, quando alguém ligou, quer ir para Jaraguá do Sul? Deus já falou em visões uma vez, Deus já mostrou, Deus está direcionando, agora se eu não tiver visão irmão, eu fico perdido ao léu, e não é isso, que é a vontade de Deus, uma coisa certa, a minha mensagem essa noite é, quando o Espírito Santo dirige, a Macedônia nunca mais foi a mesma, depois que alguém dirigido pelo Espírito Santo, colocou os pés ali, a Macedônia nunca mais foi a mesma, depois de que alguém dirigido pelo Espírito entrou ali, existe lugares que precisam ser mudados, a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, com visão e com direção entrar naquele lugar, aquele lugar nunca mais vai ser o mesmo, meu Deus irmão, porque que tem lugar que diz assim, depois que fulano chegou aqui, mudou, nunca mais foi o mesmo, não foi você sozinho, mas foi o Espírito Santo que te direcionou, te dirigiu, e você está na vontade dele, aleluia, tem alguém na beira do rio, precisando de você, aleluia, depois que Paulo, sabe o que me impressiona, nesse homem, quando ele teve a visão, de o varão da Macedônia, que dizia, passa Macedônia, ajude, logo ele se moveu, porque gente que é guiado pelo Espírito Santo, ele se move, ele não fica a vida inteira, pedindo uma, duas, dez, vinte, trinta confirmação, mas ele diz, eu tenho certeza, o Espírito Santo falou comigo, ele se moveu e foi, aleluia, estou à disposição para ir aonde o Espírito está me mostrando, e ele foi, sabe o que eles foram, primeira reunião deles, no sábado, foram para a beira de um rio, orar, lá, souberam que alguém estava orando, disseram, nós temos que ir lá para a beira daquele rio, orar, tinha alguém lá que precisava, irmão, aleluia, de alguém dirigido pelo Espírito Santo, para ajudar em oração, tinha uma mulher lá, que já servia a Deus, mas que a família dela, precisava se converter ainda, quando Paulo chega lá, cheio do Espírito Santo, eu vim aqui orar com você, serva de Deus, nós viemos aqui, engrossar as fileiras das orações, nós viemos aqui, não por vontade humana, mas por uma voz do céu, que nos direcionou para cá, e você não está sozinho, irmão, começou a ter salvação, Jesus começou a salvar, porque Jesus é quem salva, e começou a ver algo tremendo, e Paulo pregava naquela Macedônia, e as almas aceitavam Jesus, e os demônios, irmão, queriam enganar, nunca mais a Macedônia foi a mesma, depois que alguém dirigido pelo Espírito entrou lá, Satanás pensou, quem sabe já tinha feito isso com muitos homens, dizendo assim, olha que bonzinho, esses homens aqui são homens de Deus, olha uma divinha lá, cheio de demônio, naquele território, o demônio mandava e desmandava, até que alguém, enviado por Deus, dirigido pelo Espírito, pisou os pés ali, e disse assim, a partir de hoje, Satanás, vai embora esse Espírito de adivinho, porque eu tive uma visão, e entrei na vontade de Deus, oh meu Deus, suramã da Arábia, tem gente escravizado, esperando, aleluia, irmão, diga Deus nessa noite, se apresse e me dá visão, abre os meus olhos, porque tem alguém escravizado, precisando da tua vida, tem alguém precisando de você lá, para você chegar lá e dizer, em nome de Jesus, essa história vai ser mudada, para a glória do nome de Deus, e naquele dia, a moça foi liberta, nunca mais a Macedônia foi a mesma, nunca mais o cárcere da Macedônia foi o mesmo, depois de que alguém dirigido pelo Espírito Santo entrou num cárcere, e quem sabe os homens, vai mofar aqui, vai se acabar aqui, nunca mais sai da prisão aqui, não sabia eles, que já tinha terremoto de Deus preparado, porque irmão, tem coisa que só a eternidade faz, para alguém que é dirigido pelo Espírito, eu estou aqui para profetizar nessa noite, irmão, não estou pregando para pessoas de outro planeta, não, eu estou pregando para pessoas de Jaraguá do Sul, e algum que estão nos assistindo fora daqui, para dizer para você, a mudança não vai ser mais na Macedônia, porque já teve a mudança, porque Paulo já passou lá, mas o Espírito Santo que estava em Paulo, está em nós, para nós entrarmos aqui nesse Jaraguá do Sul, e aonde você colocar a planta dos teus pés, guiado pelo Espírito Santo, nunca mais esse lugar vai ser o mesmo, aleluia, eu sinto tanta autoridade de Deus aqui irmão, tanta autoridade de Deus, para pregar aqui nessa noite, para dizer assim, hoje Deus vai te dar autoridade, aquilo que você pede, aquilo que você está pedindo, Deus vai te dar, e vão te respeitar, vão te respeitar, porque não é você que está se conduzindo, mas é o Espírito Santo que está te guiando nessa direção, e em obediência você está indo, e o milagre vai acontecer, se Paulo não tivesse obedecido a voz do Espírito, o terremoto no cárcere não teria acontecido, aqueles presos amargurados que estavam lá, nunca tinham ouvido um louvor a meia noite, cantado por dois homens, cheios do Espírito Santo, o carcereiro, quem sabe o carcereiro nunca seria salvo, o pastor falou aqui, no primeiro culto, Deus não muda irmão, de ideias assim, eu queria usar o Juliano, agora o Juliano não quis, já vou pegar outro, já vou pegar outro, não, o negócio era com Paulo, aquilo que tem para você fazer é você mesmo, aleluia, Deus continua dizendo, não é você, eu te escolhi, não entre, você acha que Deus irmão, Deus escolhe porque Ele escolhe, porque Ele sabe quem você é, às vezes a gente é meio ruimzinho, teimosinho, mas Ele quer nos levar para o centro da tua vontade, para que nunca mais, esse lugar seja o mesmo, após o mover do Espírito na rua Azusa, aonde alguém teve visão, o Brasil nunca mais foi o mesmo, após Daniel Berg e Gunnar Vink, estarem na rua Azusa, você já deve ter lido, aonde havia um poder de Deus tremendo, que Deus resolveu pegar aquele pedaço de rua, aquele território, e derramar poder e autoridade ali, que as pessoas eram impactadas pela glória de Deus, quando, aleluia, Gunnar Vink chega ali, ele é impactado pelo poder de Deus, e ele tem visões, e na visão, Deus mostrou para ele uma nação, Deus mostrou para ele um lugar, e o lugar irmão, não era nada mais do que nada menos, do que o Pará no Brasil, e ele convidou seu companheiro para vir para cá, fazer uma missão, que Deus tinha mostrado para ele, dirigido pelo Espírito Santo, colocar o pé nesta terra brasileira, nunca mais o Brasil foi o mesmo, e olha irmão, que homens malignos, demônios, potestade tem lutado contra este Brasil, mas chegaram alguém aqui direcionado pelo Espírito Santo, e esse Brasil nunca mais foi o mesmo, porque chegou alguém revestido e revestido do Espírito Santo, e nós estamos passando, gozando desse momento, que alguém chegou aqui, mas eu te pergunto, e daqui para frente como é que vai ser? Como que vai ser daqui para frente? eu preciso, continuar acreditando em visões, quem sabe você não teve esse privilégio, ou quem sabe você teve esse privilégio como eu, de estar em um lar cristão, aonde Deus dava visões ao meu pai, a minha mãe, e eles nos ensinavam, hoje nós não vamos lá, hoje a gente não vai, Deus falou comigo, eu não vou, e acabou irmão, e a gente já trouxe isso, de herança, de berço, quem sabe você não teve esse privilégio, mas nessa noite você veio aqui no tempo, e o Espírito Santo está dizendo, eu quero te dar visões, eu quero abrir os teus olhos espirituais, eu quero aparecer no meio da noite, no meio da manhã, no meio da tarde, porque Deus não escolhe horário, para Paulo foi a noite, ele teve a visão, mas eu sinto muito forte, que tem alguém aqui nesta reunião, que não vai mais andar por impulso, nem por emoções, nem por sentimento, mas por direcionamento do Espírito, Deus não quer mais, que você ande, pelas tuas direções, porque só tem um jeito, de nós desfrutarmos, das coisas lá do céu, sermos usados, é nós andarmos, direcionados pelo Espírito Santo, quem sabe você aprendeu isso lá de berço, mas você acabou esquecendo, e você anda em uma batalha espiritual, anda para lá, e vem para cá, nada dá certo, está precisando você dizer assim, para, quieta minha alma, vai aparecer uma saída, Deus vai mostrar uma visão, Deus vai mostrar, Deus vai revelar esse caminho, e você vai ter experiência com Deus, eu quero que você fique em pé comigo, Deus não uniu vocês, esse casal, para um dizer assim, eu acho que agora é a hora de ir para cá, eu acho que agora a hora de ir é para lá, não, não é isto que Deus quer, Deus quer que vocês olhem na mesma direção, com a mesma visão que Deus vai dar, aleluia, Deus vai aparecer, mas por favor, quem sabe a vontade dele, não vai ser agradável aos seus olhos hoje, mas em nome de Jesus, não relute contra isso, anda por esta visão, porque lá na frente, você vai ser bem sucedido, diz o Senhor para ti esta noite, para com essa relutância, entra no propósito, e vai desfrutar daquilo que Deus tem preparado para a tua vida, eu quero orar nesta noite, aleluia, já era para você estar bem lá na frente, já era para você estar bem longe, já era para as coisas que estão acontecendo na tua vida, bem antes, mas por não entender, esse dirigir do Espírito Santo, quando você está onde você está ainda, e tem hora que você se vê preso, não sei porquê que eu estou aqui, mas o Espírito Santo nessa noite irmão, quer abrir os teus olhos, quer derrubar as escamas dos teus olhos, como fez com Paulo, quer abrir o teu entendimento de uma forma, você já perdeu a esperança, profetizaram sobre a minha vida, disseram que ia ser assim, que ia ser assado, e não está acontecendo, pois é, está faltando, essa visão tua, e Deus irmão, o que o profeta falou, não foi da carne, foi de Deus sim, mas é que você não entrou, no caminho certo, está relutando, mas nessa noite, Deus está te dando uma oportunidade, entra na minha vontade, porque eu vou guiar o teu barco, e não vai ter, aleluia, se tiver vento, vai ser para o bem, se tiver tempestade, vai ser para te aperfeiçoar, e vai ser para o teu bem, porque Deus não nos dirige, Deus não nos chama para nos matar, por a mão da Arábia, Ele nos chama para cumprir o propósito dEle, e o propósito dEle contigo é grande, Ele quer que você entre nesse caminho, e tenha visões, aleluia, e você vai passar lá do outro lado, e aonde você chegar, nunca mais vai ser o mesmo, porque o Espírito vai chegar contigo, eu quero fazer uma oração, mas eu quero chamar pessoas aqui na frente, que Deus falou contigo, não posso ser covarde de pregar, aleluia, direcionado pelo Espírito Santo, dizer se tiver alguém aqui, não, tem pessoas aqui, e Deus falou contigo essa noite, e é uma noite de, um extraordinário de Deus na tua vida, é noite de se abrir algo de Deus, que já era para ter se abrido há tempo atrás, está vindo, pode vir, eu não consigo te dirigir, mas o Espírito Santo te dirige, oh meu Deus, eu sinto Deus abraçando alguém aqui nessa noite, dizendo, filho, não anda sem ser direcionado por mim, porque eu sei onde está o perigo, eu sei onde está o tropeço, eu sei onde está o buraco, eu sei onde está, por favor, não ande se não for agarrado, com o Espírito Santo, dizendo, me guia, Espírito Santo de Deus, nós vamos orar aqui, esta noite, e adivinha uma visão de Deus, para os teus olhos, aleluia, Deus vai te mostrar em visões, e este vai ser o caminho que você vai trilhar, para a glória, porque o que Deus tem, no futuro contigo é grande, e é normal, tem momento que parece que você não acha nada, mas nessa noite Deus está dizendo assim, eu vou te dar uma visão, e vai ser clara, e vai ser clara, chega de escuro, chega de obscuro, chega de não estar bem certo, Deus vai te dar uma visão clara, e os teus olhos vão caminhar, os teus pés vão caminhar, por caminho direito, e os teus olhos, vão andar e ver, coisas maravilhosas de Deus acontecendo, ore comigo, Espírito Santo de Deus, eu não consigo dar esta visão, eu não consigo fazer isto, mas eu sei que o Senhor consegue, e eu quero pedir nesta noite, em nome de Jesus, todo o impedimento, seja da parte humana, Ramanda Shuri, Ramanda Arábia, seja da parte humana, seja da parte sentimental, seja da parte emocional, que está impedindo dele ver a visão clara, não é maior, não é maior, não é maior, não é maior, o rimicandará está como aquele cego, enxergando como árvores, mas não é, são homens, são caminhos, são pessoas, a visão tem que ser clara, em nome de Jesus, todo o bloqueio na mente agora, na vida espiritual, eu coloco por terra, na autoridade do nome de Jesus, e peço que venha Espírito Santo, soprando, soprando, soprando sobre a vida dele, algo que vai abrir os olhos, que vai abrir a mente, e ele vai entender a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus, Senhor, se eles estão aqui, se os teus filhos estão aqui, é porque eles querem, e eu te peço em nome de Jesus, faz esta grande obra, faz esta grande obra, Senhor, para a glória, e para a louvor do nome de Jesus, nós oramos, e agradecemos, amém. Tchau! Tchau! Tchau!